Boa noite, brocadores e brocadoras. Como estão as coisas aí? O calor está passando. Aqui deu uma esfriadinha. Quer dizer, esfriadinha não pode dizer, né, gente? Deu uma refrescadinha. Nossa, que bizarro o Brasil, hein? O cara mandante da Marielle falando direto da papuda sobre a situação dele. Que coisa, que coisa. Bandido deputado federal. E o partido novo, que de novo não tem nada, fazendo pedido de vista e adiando a decisão sobre a manutenção da prisão e, consequentemente, sobre a cassação do tal Chiquinho Brasão. Isso é a nova política? Isso é a nova política? Ai, gente, tem um monte de coisa aqui para contar para vocês hoje, né? Também vou comentar as opiniões do Gabeira. Que é isso, companheiro? Passando o pano para o Bolsonaro. Está aí na nossa enquete, aliás, tá? Hoje é o assunto da nossa enquete. Então, bora começar aqui. Como sempre pedindo, para curtir a live, compartilhar a live, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as novidades da TV Fórum. E se você quiser contribuir diretamente, você pode fazer pix.arroba.revistaforum.com.br. Você pode se tornar membro ou membra. E você também pode fazer superchats aqui durante as nossas transmissões. Certo? E o Brocol, como sempre, começa com a nossa incrível, sensacional enquete do Brocol. Que pergunta o seguinte para vocês. Olha só. Vocês podem responder tanto aqui quanto no meu perfil Sinara Menezes no Twitter. Gabeira passou o pano para o asilo de Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Por quê? Ele está seguindo os passos da prima Leda Nagli? Para aparecer um pouco, porque anda sumido? Para dar uma de isentão? Ou ele sempre passou o pano para o Bolsonaro? Respondam aí no final do programa. A gente dá o resultado da enquete junto com quem foi o brocador ou brocadora do dia, o autor ou autora da frase mais supimpa da nossa live. Bom, deixa eu ver quem é que já está por aqui. Nossos queridos amigos fregueses do Brocol, né? Fregueses do Brocol, olha só. NL, bom dia. Opa, bom dia. NL deu bom dia. 10 e 29 está até agora aqui, é isso? Ronaldo Freitas. Oh, meu Deus. Esses comentários parecem que são de mais cedo. Temistroclis Laves, novo membro, bem-vindo. Angélica Pinto, nova membra, bem-vinda. O Sem Brasil, novo membro, bem-vindo. Maria Angélica Odibeli, boa noite. NL, boa noite. Sinai, demais amigos de chat. De fato, NL estava aqui às 10 da manhã e agora está aqui também. Zulka MB, boa noite. O inominável é tão cagão que corre o risco de ter que usar fralda eletrônica ao invés de tornozer. Olha, sem querer adiantar a brocadora, mas digamos que Zulka MB já começou a live brocando. Adorei. Fralda eletrônica já. Ai, meu Deus. Vocês me divertem, viu, gente? Márcia Costa, boa noite. Edson Joani, boa noite para quem não dormiu na Embaixada Úngara. Granize Ferreira, boa noite. Sinai, comunidade. Miriam Ramos, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Tânia Amaral, boa noite. Sinai, brocadores. Bolsoladro, está doidinho para ser preso e se fazer de vítima. Deixa ele se borrar mais um pouco e com mais fatos e não evidências. Não vai ter argumentos. Marilene Leite, boa noite, povo progressista e resistente. Sem anistia, Bolsonaro na cadeia. Leila Araújo, boa noite, broconado. Só falando oi, porque daqui a pouco vou. 23 e 3 por estes lados. Nossa amiga Leila mora na Espanha. Raquel Lopes, olá, brocadores. Boa noite. Eliane Ferreira, boa noite, família Fórum. Vocês já mandaram o apoio ao documentário Ato 18? Vamos lá, gente. Vamos apoiar e divulgar o link. Patrícia Barbosa de Sousa, boa noite. Helena CP, boa noite a todos. De Porto Alegre. Carmen Dolores, boa noite. Sinai, de Maceió, Alagoas. Nelson Roberto, é sério mesmo que o Gabeira fez isso? Eu sempre tive que o Gabeira na mais alta conta. E agora? Vou te contar. Não sei se ele vai continuar na mais alta conta depois que eu te contar tudo. Sinto muito. Jonas Bonomo, os ventos da justiça estão soprando para aliviar o nosso povo brasileiro. Boa noite. Araújo, companheira Eduardo Guimarães, do blog da Sandania, falou que o Domingos Brasão vai delatar. Tânia Maral, boa noite. Ela está dando boa noite para o Wallace. Marina Borges, boa noite, gente linda. Aqui em Alto de Santana e Sampa, ficamos sem luz a tarde toda. Essa Enel, viu, voltou há pouco. Ufa, bora de brocô, o cheiro. Ontem no Teatro Municipal, para descumprir a decisão judicial e botar a Michelle no teatro lá recebendo, não faltou luz no centro, não é, Marina? Não é curioso isso? Para isso não faltou luz. Marcos Vulcani, good evening from South Carolina. Uau, está aqui o brocô chegando no mundo todo. Helena CP, salvo Sinara com sininho preto, membra e tudo, olha só. Raimundo Nonato, pensei que o Gabeiro já tivesse ido dessa... Não, não, está vivo, gente. Paulo Fernando de Carvalho, boa noite. Edson Joani, não sabia que a Leda da Vinagre é prima do Gabeiro. É, são primos. São primos. Helena da Cemento, boa noite. Cata AF, boa noite. Débora Aquino, boa noite, se nasceu o cabelo prateado. Está lindo, nossa. Está tão grande, né? Eu estou amando, gente. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, deixar meu cabelo... Eu não sou tão pálida como eu apareço, não, tá? Eu estou para trocar essa luz de cima que me deixa pálida. Sexta-feira passada, na entrevista com a Filipe, eu fiquei tão pálida porque ela estava toda moreninha. Filipe Cato. Toda moreninha. E eu estava parecendo um papel, gente. Mas não é a minha culpa. É a culpa dessa luz. Eu não sou, tá? Desse jeito, tão pálida, não. Eu fico mais assim, ó. Está vendo? Assim é o mais real. Brasil voltou para o mundo. Estou aqui também. Maria das Virgens, boa noite. Haroldo Lás, boa noite, querida Sinara. Frauda eletrônica, muito bom. Kátia Bode, bom dia, compas. Por aqui sempre, ainda aqui quietinha, mas ligadona. Lília Nazaré, boa noite, querida. Morena patinada, Sinara e compas do meu coração. Margapinho, boa noite. Lili Gomes, boa noite. Sinara lovers. Solange Fonseca. Bolsonaro não sabe que o tal da Hungria detesta o sionismo de Israel. Ele sabe, né? Ele sabe. Tavani Figueiredo. O único feito decente de Gabeira foi o sequestro do embaixador americano. E o resto só pisou no Tomás. No qual teve um papel muito pequeno, né? Ele escreveu o livro, mas ele teve um papel pequeno. Brasil voltou para o mundo. Sinara, precisa passar pente fina nos futuros candidatos. Vera Belidinha, eu que comecei minha militância, além do Gabeiro, que é isso, companheiro. Que vergonha. Ó, a Vera Nise Ferreira botou o link aí da Befitoria, do documentário do Azenha. Tati, a gente tem o teaser do documentário que o pessoal ficou de divulgar nas nossas lives? Se nós temos aí? A Tati vai pegar o teaser para a gente mostrar. Leila Araújo. Sinara, você teve que mudar de produtos capilares por causa dos fios prateados? Olha, Leila, na verdade, faz algum tempo, antes de eu deixar de pintar, que eu descobri uns produtos brasileiros, que eu faço propaganda de graça, né? Eles deviam até me contratar como garota propaganda, que eu estou sempre falando, que são produtos bem populares, mas fazem muito bem para o cabelo cacheado como o meu, que é uma linha que se chama Salon Line. Eu gosto muito desses shampoos baratinhos. Eu só acho aqui na farmácia mais pop que eu vou para comprar. E só uso os produtos deles, viu? Não uso nada caro no meu cabelo e acho que melhorou. Ficou ótimo só com esses produtos baratinhos. Tem que usar sempre, de vez em quando, Leila, um produto que é um shampoo violeta, tá? Para não deixar que o cabelo fique amarelado. De vez em quando você usa. Só essa mudança, não resta a mesma coisa. Christian Heinheimer, Sinara, Macron está com o Lula em Belém e com uma cara de estou fazendo o que por aqui. Espero que dê resultado essa participação. Christian, a gente vai mostrar aqui um pouquinho do Macron com o Lula, tá? Olha só, a Tati pegou o teaser. Eu vou jogar ele no finalzinho com uma dica, tá? Vou deixar o teaser aqui com uma dica de hoje para vocês. No finalzinho, eu jogo. Vamos lá, gente? Vamos lá que tem muita notícia aqui, senão não vai dar tempo de falar tudo. Ainda bem que não tem programa depois, né? Hoje. Posso demorar mais um pouquinho. Eu queria começar com uma notícia horrorosa. Horrorosa, mas que felizmente não acabou em tragédia. Mas é o tipo de notícia que a gente precisa sempre estar mostrando para ver como tem um pessoal da elite brasileira que odeia pobre. que o Brasil não vai para frente por causa dessas figuras. Não vai para frente. Olha só. Bom, sem querer ofender o pessoal do Sul, mas, nossa, como tem notícia assim que vem do Sul, né? Toda hora uma notícia. Essa do Paraná. Do Paraná. Um morador de uma cobertura. Tinha uns trabalhadores no andame, né? Trabalhando. E estavam irritando ele. Ele lá da cobertura, o pessoal do sexto andar, estavam irritando ele. Sabe o que ele fez, gente? Ele cortou a corda. Os trabalhadores só não morreram porque tinham dispositivo de segurança, né? Que hoje as empresas mais responsáveis, aliás, está de parabéns à empresa, porque tinha colocado esse dispositivo de segurança. Coloca a notícia aí, Tati, para a gente. O morador de cobertura é preso após cortar corda que segurava o trabalhador enquanto ele limpava fachada de prédio em Curitiba. Quer dizer, a pessoa está trabalhando, né? Segundo o MP, vítima foi salva por dispositivo de segurança que impediu a queda. Raul Ferreira Pelegrin foi denunciado por homicídio tentado. Tentativa de homicídio, né? Morador de cobertura. Então, assim, os trabalhadores estão lá, trabalhando, limpando a fachada do prédio do vagabundo, não é? Estão limpando a fachada do prédio dele. Isso incomoda ele profundamente. Ah, está me incomodando. E vai lá e corta. Deixa eu contar para vocês aqui a matéria. Eu achei, assim, a cara da tal elite que tantos pensadores falam, né? Essa elite podre brasileira, né? Olha só. Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos, foi preso em flagrante depois de cortar a corda que segurava um trabalhador que limpava a fachada de um prédio em Curitiba. Curitiba. Segundo o Ministério Público do Paraná, a vítima fazia a limpeza no sexto andar do edifício preso por uma corda que estava amarrada no telhado do prédio. Durante o trabalho, o suspeito que mora na cobertura do edifício, no 27º andar, cortou a corda com uma faca. Conforme o Ministério Público do Paraná, a vítima só não despencou por conta de um dispositivo de segurança que impediu a queda. O caso aconteceu no bairro Água Verde. E ocorreu em 14 de março, mas foi divulgado na segunda-feira pelo MP que denunciou o homem por homicídio tentado. A justiça pode ou não aceitar a denúncia. O suspeito teve a prisão preventiva decretada e, portanto, não há previsão para deixar a cadeia. Após o corte da corda, a polícia foi acionada. No local, os agentes precisaram arrombar a porta de um dos quartos do apartamento, onde Pelegrin foi encontrado e reconhecido pela vítima. Na sacada do apartamento, de acordo com o MP, os policiais encontraram a faca usada no crime e um pedaço de corda cortada. O MP informou que o motivo para o crime ainda é desconhecido. Durante o interrogatório policial, o agora denunciado ficou em silêncio e sustentou não saber os motivos de ter sido conduzido à delegacia. Na denúncia contra o homem, o MP considerou duas qualificadoras, recurso que dificultou a defesa da vítima e uso de meio insidioso. Ou seja, o crime foi cometido sem que a vítima percebesse. A defesa de Pelegrin entrou com o pedido de habeas corpus solicitando a liberação do suspeito por ele ser dependente químico. Não é que vocês repararam que o branco, o branco rico, não vai mais preso no Brasil. Todos vão para a clínica. O cara que passou a mão na moça, ah, estou em tratamento psiquiátrico. A desembargadora que soltou o filho, que mandou o filho para a clínica. Lembram desse caso que ele tinha sei quantas toneladas de droga que ele estava levando? Ah, coitadinho. Clínica, botou na clínica. O gerro, o gerro não, o enteado do Arthur Vigílio, quando ele era governador lá do Amazonas, matou uma pessoa internada na clínica. Acho que nunca foi condenado. Nunca foi condenado. O branco e rico no Brasil agora só vai para a clínica. Manda um para a clínica. Segundo o boletim de ocorrência, funcionários que realizavam a limpeza foram ameaçados pelo suspeito antes de ele fazer o corte da corda. O mesmo havia dito que iria cortar todas as cordas de todos os funcionários, caso não se retirassem. Uma testemunha afirmou à polícia que ele estava no telhado e viu o Pelegrin afirmar que estava de saco cheio. Ainda segundo a testemunha, ele deu dez minutos para os prestadores de serviço sumirem do local antes de cortar a corda. É incrível, não é? É incrível. Eu nunca vi uma notícia tão ilustrativa do ódio ao pobre que certa elite, não vou dizer que é toda a elite, mas certa elite do atraso, como chama o Gessé de Souza, pensamento que tem no Brasil. De ódio ao pobre que certa elite do atraso tem no Brasil. Por isso que se incomoda tanto com as políticas sociais do PT, por isso que se incomoda tanto com os pretos e pobres nas universidades, por isso que se preocupa tanto com o negro e o pobre no avião, se pudessem, cortava a corda, metaforicamente, essa elite, se pudesse, cortava a corda dos negros e pobres nas universidades, cortava a corda dos negros e pobres viajando de avião, acendendo na vida. Eles não querem isso. Não querem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Ó, Patrícia, não tem problema, vamos até meia-noite de boa, querida. A Patrícia, ela torce para eu ter um programa que dure a noite toda aqui, desde o começo, gente. Sempre foi assim. Tânia Amaral, o fralda eletrônica para o bolso tem que ser no modelo 220 volts para sapecar tudo por baixo. Tudo o quê? Tem alguma coisa ali? Aquela roupa apertadinha ali não mostrava muita coisa, não. Entre nós. Não quero falar nada, mas quando ele estava com aquele taje de mergulho, parecia que tinha muita coisa para queimar. Miriam Ramos, que horror, ainda bem que foi preso, tem que ficar sem fiança. Mirna Rosa, que loucura, esse tem que apodrecer na cadeia, geiza costa, mas esse tipo de gente se afoga na própria arrogância podre, deveria inverter, colocá-lo pendurado e cortar a corda doente. Cecília Auxiliadora, monstro. Wallace, foi num bairro da elite curitibana. Maria Angélica Odiberi, meu Deus, que homem ignorante, espero que pegue vários anos de cadeia. Solange Fonseca, procura as redes sociais do tal Pelegrini e vejam suas virtudes. Virtudes. Wallace, deve ter apertado 22 com força. Margapinho, no meu bairro, uma vergonha ser paranaense nessas horas, mas também não estou em posição melhor, porque sou paranaense, mas moro em Santa Catarina. Miriam Ramos, deveria ficar numa cela sem cobertura, debaixo de chuva e sol quente. Ser Arlindo de Souza, mandou um superchat, boa noite, senar ontem eu tive duas grandes emoções, estive ao mesmo tempo com o Breno Altman e a Sara Vivacqua e viva a Palestina. Ah, que bom. Helena CP, no Água Verde, um bairro tão lindo e de ricos, o sul está mesmo irrespirável, não vivemos, sobrevivemos. Patrícia, senar a querida, boa noite. Nelson Roberto, esse negócio de achar que a vida de gente pobre não vale nada é próprio dessa gente fascista. Todos os eleitores do Inelê, cadeia para ele agora. Ana Beatriz, valeu, senar a sua linda meia camiseta que você estava no seu stories, vou comprar uma, já sigo a loja. Eu usei ontem aqui na live também, Ana. Patrícia, por isso, senara, que eu faço L, para essa elite se lascar todinha. Ah, eu também, gente. Patrícia Barbosa e Nara, libera os palavrões, estou com muita vontade de falar muito isso agora. Pode falar, eu leio e faço pi. Ai, meu Deus, gente, que raiva, não é? Dá muita raiva, Depois eu vi a foto do cara, parece mesmo uma pessoa, se não é doente, é doentia. O deputado federal, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson, ele depois, hoje, direto da papuda, teve reunião da CCJ, e ele apareceu direto da papuda. Gente, olha, eu acho essas cenas um tanto surreais, não é? O cara está lá direto da prisão, ele é deputado ainda, mas já teve caso de deputado que, enquanto o processo não chegava no final, ele continuava deputado. Vocês não se espantem se isso acontecer com esse cara, por quê? A despeito de ele, de os bolsonaristas estarem querendo jogar esses caras no nosso colo, só bolsonarista e o Partido Novo defendeu ele, tá? Vou contar daqui a pouco, vamos primeiro colocar o vídeo para a gente ouvir o que esse senhor tem a dizer. Ele disse lá no depoimento que ele tinha ótimas relações com a Marielle. Imagina, se fosse igual as relações que tinha com a Cidinha Campos, que eles ficavam o tempo inteiro falando a barbaridade para a Cidinha. Vamos ver aqui o depoimento dele. Coloca aí, Tati, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, estamos lhe ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Boa tarde, parlamentar de presente, queria agradecer a defesa do doutor, advogado, cumprimentar o relator. não podemos esquecer, hoje, claro, não está sendo tratado isso, mas que o tema que está sendo debatido hoje aconteceu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, num debate. Foi um debate onde eu debatia com a vereadora. uma coisa simples. Não vejo esse elo gerando o que gerou para o mundo todo pelo Brasil, pela simples discordância de pontos de vista. Onde eu estava aprovando ali, lutando para aprovar o projeto de lei 174, que reclamentava num período de um ano, entre os condomínios irregulares para que pudesse a cidade do Rio de Janeiro ter mais a organização. Por falta da iniciativa do poder público que permitiu que muitos desses condomínios pudessem ser constituídos, eu, vendo ali uma grande oportunidade de ajudar o município a ter uma renda maior para que pudesse até fiscalizar que a alegação sempre do poder executivo é que não tinha recurso para legalizar o crescimento desordenado ali dos condomínios. E, por outro lado, se entrarem na lei e analisarem o que verdadeiramente a lei, vão ver que ela diz que teria que ter a comprovação da compra, teria que ter todas as legalidades passando pelo critério do executivo. Então, poderia ser em área ambiental, em áreas de risco, em áreas de alagatismo, em áreas que fosse invasão, por exemplo. Não foi nada mais do que isso. Se entrarem e analisarem, inclusive, o início do que mandou o Supremo para cá que eu ainda não tive tempo de olhar tudo, você vê que é uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, é só entrar na Câmara Municipal, é só pegar, ver aonde tiver essa imagem ainda, que vai identificar o que eu acabei de falar. A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate aonde ela defendia a área de especial interesse que eu também defendia. Inclusive, defendemos depois disso e das pedras que o prefeito que foi senador Crivella, ele queria construir prédios e a Mariela estava do meu lado na mesma luta posterior a tudo isso. Então, gostaria só que vocês pudessem analisar antes de tomar essa posição porque parece que cresce um ódio nas pessoas buscando não importa quem, alguém, teriam que olhar na verdade o resultado da CPI das delícias. Poderia fazer só complementar essa última... Pessoal, vamos manter a ordem. Deputado Chiquinho, obrigado pela sua manifestação, exerceu seu direito à defesa. Então, agora, como houve pedido de vista e a defesa exerceu o seu direito, está concedido o pedido de vista e agora... Vira aí, pedido de vista. Deixa eu só botar a foto dele para vocês verem que eles rasparam a cabeça do deputado. Coisa rara, coisa rara e se tratando de político. Preso, rasparam a cabeça do deputado que falou que tinha ótimas relações com a Marielle, óbvio que ele ia falar que ele não tinha boas relações com a Marielle. Agora, exercer o direito de defesa com esse vídeo, se eles quisessem mesmo dar o direito de defesa, tinham que ter feito perguntas, teriam que, inclusive, deixar os deputados e as deputadas do PSOL, que era o partido da Marielle, fazer perguntas para ele, para ele exercer esse direito de defesa dele. O que se sabe é que ele, ele com... o Flávio Bolsonaro e o Freixo bateram boca por causa da indicação do irmão dele para o Tribunal de Contas do Estado, né? Então, assim, se o PSOL era contra a nomeação do irmão dele para o Tribunal de Contas, duvido muito que ele tivesse essas relações tão boas assim com a Marielle em público, né? Em público. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês e a gente vai passar depois, vou mostrar para vocês, o pedido de vista que adiou a decisão. Vou contar tudo para vocês. Olha só, Leila Araújo, todo o volume do Bozo está na barriga desengorçada. Gente, o que é aquilo? Haroldo Lacha, sou igual a Patrícia, também quero um brocô até meia-noite. Eita, vamos lá. Helena CP, seu pedido é ordem, Sinara, mais uma boa contribuição para o ato 18 formalizada, valeu, Helena. Marilene Leite, uma pessoa ter coragem de fazer isso, cortar a corda, uma pessoa desprovida de sentimentos de Deus. Depois dizem que são cristãos. Guto Sete, não é elite, é burguesia, elite é outra coisa, elite e burguesia, tudo a mesma coisa, Guto. Ana Maria Correza, partido novo, enganou todo mundo, veio com proposta boa, depois virou do lado do Bolsonaro, por isso que o Amoedo caiu fora. Rosselei Ponzilaco, ah, está difícil separar esse ultimamente, mas acredito que seja geral, só o Nordeste ainda nos salva. Deixa eu pegar aqui os comentários mais para baixo que falam do depoimento. Miriam Ramos, a área de milícia que os prédios caem, que ele defende. Edson Joana, impressão minha, ou a presidenta da comissão cortou a fala dele justo quando ele falou da CPI? Babes, quem acredita nesse bandido de seu grito assassino? Patrícia Barbosa, nojo e ódio. Arodo Lache, que coincidência é essa? Mais uma família ligada a milicianos com sobrenome que começa com B e termina com O. Sinistro, olha Arodo, tarã, realmente esquisito. Germina, psicopata, serial killer. Maria José Teixeira, não poderia deixar de expressar minha indignação contra esses assassinos, nojo. Daniel da Campos, entrega os bandidos, brasão, você recebeu o Benesses por quê? Casa da Capoeira, aceito Bolsonaro como um mártir, se for como Tiradentes ou Mussolini. Capitei vossa mensagem. Cristina João, também quero brocô até meia-noite, misericórdia. Amigo Teixeira, boa noite Sinara e Bozo, continua fazendo patifaria, só presta para isso. Ana Beatriz, a burguesia fede. Maria Angélica, eu de Bela Sinara, gostaria que você fosse até meia-noite. Vocês, hein? Ai, ai, vou ficar aqui, vamos fazer um dia um brocôzão de três horas de duração, tá bom? Vamos fazer. Olha só, e a votação sobre a manutenção da prisão do Chiquinho Brasão, né? Sobre a manutenção da prisão dele, que depois virá, né? Primeiro eles votam sobre a manutenção da prisão, aí depois eles votam sobre a cassação do deputado, né? Tudo isso foi adiado graças ao Partido Novo, Partido Novo, que veio como representante da nova política, tudo diferente, né? Coloca a matéria aí, por favor, Tati, da Câmara, da Agência Câmara, olha só, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adia decisão sobre prisão do deputado Chiquinho Brasão. Decisão foi adiada porque vários deputados pediram vista do processo e deve ficar para depois do dia 9 de abril, não é? Deixa eu ler aqui para vocês. Então, olha só, já são 15 dias, né? 15 dias a mais. Após o pedido de vista coletivo, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados adiou, nessa terça-feira, pelo prazo de duas sessões do plenário, a análise sobre a manutenção da prisão preventiva o deputado Chiquinho Brasão, o deputado que foi expulso do União Brasil, está preso desde o último domingo, assim como o irmão Domingos Brasão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, por decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. A prisão foi confirmada na segunda-feira pela primeira turma do tribunal. Chiquinho Brasão é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018, ou seja, seis anos atrás. Olha o que eles falam, tá? O deputado Gilson Marques do Novo de Santa Catarina foi o primeiro a pedir vista do ofício enviado pelo Supremo à Câmara, no qual Moraes comunica a prisão do parlamentar em flagrante delito, né? E aí o deputado o deputado fala que é muito apressado, muito apressado. Para que que tem que ter pressa? Não é mesmo, gente? Só são seis anos desse crime que repercutiu no mundo inteiro sem solução e ele acha pouco, tá? Olha só, coloca aí o vídeo do deputado, por favor, Tati. Gilson Marques do Novo de Santa Catarina. Foram seis anos e nós precisamos decidir em menos de um minuto. E esse é o problema. O deputado está preso. Eu não sei qual é a pressa de soltar ele quanto antes, porque se hoje for votado na comissão, amanhã ele pode ser solto em plenário. Nós precisamos ter pressa contra os vagabundos e corruptos que estão soltos. O deputado está preso. Qual é a pressa? Qual é a pressa? Nós precisamos dormir com a cabeça no travesseiro para ter certeza de fazer a coisa certa. Eu não concordo com a ilação. Eu não concordo com o deputado Gilson que está falando em que condição. Só para saber. Eu estou pedindo vista. Eu estou pedindo vista. Ah, presidente. Eu estou pedindo a vista, presidente. Não, não tem contradita da vista, deputado. Eu estou pedindo a ordem, presidente. Eu não concordo com a ilação de que o pedido de vista é para protegê-lo, porque dessa mesma lógica eu poderia dizer que a votação é para protegê-lo. Não, não é. O que eu estou dizendo, inclusive, presidente, eu concordo que ele seja votado amanhã atendendo a proposta do deputado Rubens. E o que faria a diferença um dia? Por quê? Por quê, né? Deixa eu pegar aqui mais frases. É curioso, porque, além do Quaquá, que é do PT, só o bolsonarista saiu defendendo o pedido de vista. Curioso, né? Porque não tem gente. Eles ficam dizendo esses caras sem ligação com o PT. Mas não tem gente nossa defendendo esse cara. Né? Curioso. só o Quaquá, né? O Quaquá, né, gente? O Quaquá, eu que não vou defender ele. O deputado Roberto Duarte do Republicanos também pediu vista. Republicano, partido bolsonarista. Trata-se de um crime hediondo que nós repudiamos. Agora, não entendo o porquê do afogadilho de, nesse primeiro momento, querer justificar uma votação imediata sem se fazer uma análise da prisão preventiva, querem ganhar tempo, né? Querem ganhar tempo. E aí, os deputados de esquerda foram para cima, né? Vamos colocar aqui para vocês o vídeo da Fernanda Melchiona, que fez um discurso contra esse pedido de vista do Partido Novo, que na prática coloca a caçação, a possível caçação do Chiquinho Brasão lá para frente, né? Coloca aí, Tati, por favor. E o Brasil espera que um deputado investigado, aliás, preso por ser mandante do assassinato de uma vereadora negra, assassinada, que há seis anos espera por justiça seja votado hoje. Não tenha leniencia, palavras ofensivas como afogadilho e pressa, desrespeito a parlamentares como Talíria, que foi amiga pessoal de Marielle, além de companheira de partido, ataque os militantes do PSOL que enfrentaram as milícias no Rio de Janeiro e tem dito que atrasar a votação da prisão do Chiquinho e ao mesmo tempo atrasar a votação da caçação dele significa passar pano para miliciano e dar salvo conduto para que esses que não existem sem os tentáculos do Estado sigam tentando se defender. Infelizmente, infelizmente tem muita gente aqui que passou pano para as milícias e não só passou pano as milícias só existem porque tem tentáculos no legislativo no executivo e no judiciário o caso do assassinato da Marielle tinha a conivência do chefe da polícia civil que ia com cinismo abraçar a família e o que dizer para a dona Marinette que a dona Marinette que é afogadilha a dona Marinette que é justiça vocês foram contra a federalização desse caso enquanto a vereadora foi assassinada e nada vai repor a vida da Marielle tem deputado aqui dizendo que a gente tem pressa como assim? estão ruindo até os ossos da Marielle tem pressa quem defende liberdade democrática deputada Melchiona que coisa feia né e os bolsonaristas gritando né os bolsonaristas que estão ruindo os ossos da Marielle que gentalha que gentalha e olha estou virando fã aí do deputado Pedro Campos que botou para quebrar para cima dos caras coloca aí o Pedro Campos por favor Tati um pedido de vista que não é pedido de vista é um pedido de lavar as mãos em plena semana santa alguns parlamentares dessa comissão nos colocaram aqui numa posição de vergonha de fazer o papel de Pilatos no dia de hoje e dizer que a comissão de constituição e justiça vai lavar as mãos em relação a prisão de Chiquinho Brasão pelos indícios que foram apontados no crime de homicídio da vereadora Marielle não tem razão o congresso está dando uma de Pilatos Pôncio Pilatos lavando as mãos para a questão da manutenção da prisão e da cassação de um deputado acusado de ser o mandante de um assassinato a gente já sabe que o nível da Câmara dos Deputados não é mais aquela beleza que já foi não é aquela beleza agora passar pano para mandante de assassinato lavar as mãos desse jeito é uma vergonha gente é uma vergonha vamos lá deixa eu ver aqui os comentários de vocês Fátima Mafra boa noite Sinário Bracadores assistindo de telão e fazendo minhas bijus olha aí Márcio Hermes chegando pessoas boa noite Débora Aquino vida inteligente na madrugada com o broco eita já entrou na madrugada mas não é na meia-noite vocês querem que eu fique Cristina João três horas de programa estou dentro Patrícia Barroa tem que ser na sexta sexta-feira ninguém fica sexta-feira todo mundo sai vai para a rua tomar cerveja Liane Ferreira deixa ele na cadeia não caça não deixa ele como parlamentar e deixa ser julgado no STF Tânia Amaral esses vagabundos estão pedindo vista grossa isso sim Rita Sinara voltando ao paranaense além de ir para a cadeia tinha que dar de pena também ele pendurado limpando o prédio Miriam Ramos aplaudindo a deputada Fernanda Melquiona é muito ridículo eles falarem de afogadilho pressa cara de pau não é não gente cara de pau Silvia Regina boa noite César de Figueiredo esse homenzinho tem conversa de bandido ele quer vender qualquer Maria dos Anjos boa noite Sinara e companheira Sinara Gabeira que que é isso companheiro Francineide Rodrigues pedi vista ridículo matar uma mulher num crime bárbaro Márcia Cane brocando é uma delícia adora que Sinara tem papas na língua não que essa canalhada toda ligada ao assassinato de Marielle Anderson seja encarcerada já passou da hora Dali Fernanda Maria Angélica Codibeli a gente percebe que as milícias estão em todos os campos da política do Brasil assim e teve hoje também uma homenagem a Marielle Franco e eu quero botar aqui o vídeo da Talíria da Talíria muito legal que ela estava presidindo a sessão de homenagem a Marielle Anderson no plenário da Câmara hoje bota aí por favor Tati o vídeo da Talíria um pedido de vídeo ficou evidente a digital do Estado em todos os momentos desses últimos seis anos um crime planejado por um deputado federal eleito para essa casa por um tribunal por um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ex-deputado estadual e por um chefe da Polícia Civil todas as esferas do Estado brasileiro estavam no planejamento intelectual do crime talvez mais brutal desde a democratização e se foi o Estado brasileiro que planejou esse crime que executou esse crime porque a bala que matou Marielle Anderson foi uma bala do Estado da Polícia Federal foi esse mesmo Estado que plantou uma testemunha falsa para desviar os rumos da investigação que obstruiu a Justiça quando apagou as câmeras quando impediu que se encontrasse o carro do crime foi esse mesmo Estado representado pelo general Braga Neto que indicou o chefe da Polícia Civil hoje preso o delegado Rivaldo Barbosa e é também esse mesmo Estado que precisa se responsabilizar pelo desmanche da democracia brasileira é isso aí Talir é muito bom muito bom Mirna Rosa perfeito fiquei fã também tem outro vídeo dele aqui no nosso canal que fez muito sucesso não estou lembrando exatamente o que era mas era também outro discurso muito bom do Pedro Campos Miriam Ramos quem lava as mãos porque está encalacrado também Eliane Ferreira Sinara se ele for caçado o processo vai para a primeira instância no Rio de Janeiro já pensou tomara que mais gente peça a vista e ele fique na cadeia é um ponto de vista Edmilson Silva vamos ensinar o povo tem que analisar em quem vota Edson Joani Pedro Campos é um representante decente da direita civilizada não é uma direita direita é do PSB Edson Neto do Miguel Arraes Raimundo Teixeira esse é o legado que Bolsonaro deixou é Neto ou Bisneto acho que já é Bisneto esse é o legado que Bolsonaro deixou um bando de deputados e senadores pilantras picaretas e milicianos Vera Belidins lavando as mãos na Semana Santa mas quem vai preso na sexta-feira é Barrabás opa será Edmilson Silva esse Alina Nazaré está dizendo que também faz bijuterias Mateus Júnior Zanetti cadeia e cassação de mandatos para todos os envolvidos uns 50 anos de prisão para cada um Haroldo Lacha as nossas valentes deputadas da esquerda Tião Herculano cegueira cheguei atrasado estou surpreso com esses vagabundos Solange Fonseca Sinara se o tal brasão for caçado sai da alçada do STF quem vai julgar o processo é algum juiz de primeira instância do Rio manter a prisão em Brasília é essencial Geisa Costa merece olha deputada essa guerreira é do Rio Grande do Sul Jorge Cipó está dizendo que o processo continua no STF porque ele era deputado eu acho que tem dúvidas em relação a isso gente Vera Muniz nossas representantes da esquerda nos dando orgulho Maria Angélica Codebell que decepção vê-se os parlamentares defendendo um criminoso que mandou matar Marielle Márcia Menezes além da Fernanda gostaria de homenagear a coragem de Sâmia Fernando Antônio quantas Marielles vão matar para poder julgar quem mata quantas mulheres precisam ser mortas Helena CP Fernanda Melquiano um pouco do que ainda temos de bom no Sul Márcia Costa será que ainda teremos que passar por mais tantos anos para que a justiça por Marielle antes não seja feita uma discussão que não era nem para existir mas tem esses vagabundos que tentam atrasar Juracia Oliveira assinada sou de Salgueiro Pernambuco tive o prazer de votar no deputado Pedro Campos ai ai vamos lá gente o que é isso companheiro eu como muitas pessoas né todos nós nos surpreendemos com as palavras com as palavras do ex-deputado jornalista ex-guerrilheiro né que já aliás como guerrilheiro ele já ele já criticou né a guerrilha renegou o passado guerrilheiro né então não chega a ser surpreendente mas a gente fica desapontado em ver o Fernando Gabeira passando o pano para o pedido para o asilo de Bolsonaro né eu achei curioso que o Gabeira trata como se nós vivêssemos uma ditadura ele faz um paralelo claro concordando com os bolsonaristas de que nós vivemos uma ditadura e que por isso o Bolsonaro poderia pedir asilo numa embaixada né coloca aí a gente infelizmente não pode mostrar o vídeo com a fala completa do Gabeira porque é um vídeo da Globo News mas eu vou ler aqui para vocês coloca aí por favor Tati Bolsonaro passava por um momento difícil ele entrou na embaixada para se proteger é o direito da pessoa e não importa sua orientação política diz Gabeira sobre caso do ex-presidente se hospedar na embaixada da Hungria em Brasília né então o Gabeira defendeu deixa eu pegar aqui o trecho direitinho do que o Gabeira fala né nessa entrevista aqui ó ele fala isso né ele Bolsonaro passava por um momento difícil haviam sido presos dois colaboradores o passaporte dele estava preso era o momento de carnaval onde muito possivelmente a pessoa analisa que um gesto de prisão pode não ter a repercussão que teria uma onda normal então ele entrou na embaixada da Hungria com medo de ser preso naquele período passado o período viu que a coisa não ia não aconteceu e foi embora mas ele entrou para se proteger de um possível pedido de prisão pode condenar pode reclamar mas é o direito da pessoa e não importa sua orientação política ai gente realmente né realmente é duro viu é duro ouvir uma besteira dessa né é duro ouvir uma besteira dessa mas o Gabeira ele na verdade né o pessoal ficou tirando onda ontem coloca o print da Vanessa aí por favor Tati eu gostei muito desse comentário tu já foi melhor quando o assunto era embaixador muito bom esse comentário da doutora Vanessa Gil lá no no Twitter tu já foi melhor quando o assunto era embaixador né porque como todos sabem o Gabeira durante a ditadura participou do sequestro bem sucedido do embaixador americano né que inclusive gostou muito das pessoas que fizeram o movimento em troca de presos políticos não machucaram ele não fizeram nada de mal a ele apenas usaram ele para trocar por presos políticos e o Gabeira participou da ação e escreveu o famoso livro o que é isso companheiro que é o que a gente está perguntando para ele agora mas na verdade gente na verdade o Gabeira é reincidente em passar pano para o Bolsonaro viu ele é reincidente em 2018 ele deu algumas entrevistas passando o pano para o Bolsonaro coloca da estué aí por favor Tati olha só Fernando Gabeira Bolsonaro representa uma forma de virar a mesa para Fernando Gabeira a atual tendência conservadora brasileira foi alimentada por erros da esquerda né óbvio né vamos atacar a esquerda o cara de extrema direita está sendo eleito é hora mesmo Gabeira de atacar a esquerda né o que você achou do resultado geral das eleições não me surpreendeu sua vitória afirmou três pontos primeiro foi uma grande crítica ao sistema político Bolsonaro representa uma forma de virar a mesa depois uma possibilidade de luta contra a corrupção e finalmente a expectativa de uma política de segurança eficaz é incrível que o cara ele é ingênuo ou o que ele achava mesmo que o Bolsonaro com todo o seu histórico que ainda será investigado a fundo iria trazer segurança para o país né embora não necessariamente ele será capaz disso Bolsonaro apenas apresentou essas ideias com mais ênfase e de forma mais clara para o entendimento popular em outra entrevista para o canal Info Money Info Money o Gabeira falou é necessário ter uma visão construtiva com Jair Bolsonaro gente brincadeira um negócio desse entrevista ao podcast da Rio Bravo jornalista aponta que os eleitores do candidato do PSL não são as pessoas descritas nas visões alarmistas e afirma ainda que uma autocrítica da esquerda seria estratégia cara vou te falar viu Gabeira tu envelheceu mal velho tu envelheceu mal vou pegar aqui a frase para vocês ouvirem eu quero pegar a frase onde ele fala dos eleitores dos eleitores aqui ó ao longo da campanha sua participação como entrevistador foi bastante criticada exatamente por tentar compreender o candidato Jair Bolsonaro eu acho interessante que critiquem talvez por não saberem bem mas eu tenho uma convivência com ele de 16 anos eu estou acostumada a discutir com ele muitas circunstâncias então eu tenho uma tática para lidar com o Bolsonaro diferente da tática que eles optaram eu tenho uma tática de tentar entender não só por ele pela amizade que possa existir entre nós mas pelo fato dele representar uma parte da população considerável mesmo quando ele não era um candidato bem sucedido ele já expressava coisas de quem que anda nas ruas do Brasil sabe que as pessoas pensam também então é necessário ter com o Bolsonaro no meu entender uma visão construtiva porque se parte para a ideia de que é um fascista que é um nazista você perde um pouco o contato com a possibilidade realmente de não só falar com ele mas falar com os eleitores dele também porque os eleitores dele não são essas pessoas que são descritas nas visões alarmistas já se disse que o Brasil insano que essas pessoas são fascistas eu acho que é preciso pensar bem e conhecer bem o que está por trás desse apoio então ele está aí passando o pano não só para o Bolsonaro em 2018 como ele está passando o pano para quem é igual ao Bolsonaro igual ao Bolsonaro que para mim o Bolsonaro é fascista se para o Gabeira não é problema dele mas para mim ele tem todas as características que definem o fascista inclusive a sua visão autoritária de mundo mas aí o tempo passou o tempo passou e aí o Gabeira viu que não estava pegando bem não estava pegando bem as passadas de pano para o Bolsonaro e resolveu e resolveu dizer que se arrependeu se arrependeu arrependido gente olha aí coloca a matéria da fórum por favor Tati arrependido Gabeira diz que subestimou o perigo o perigo mas se um cara coroa envelheceu mal subestimou o perigo que Bolsonaro representava em 2018 não imaginei que um presidente poderia enfrentar uma tragédia como o coronavírus ou precipitar dramaticamente a tragédia anunciada pelo aquecimento global como assim ô Gabeira como assim Gabeira o Bolsonaro nunca tem uma qualidade ele nunca escondeu quem ele era ele nunca escondeu ele sempre falou que era a favor de metralhar os adversários na hora que ele está lá na Paulista logo depois ele falando que quem for vermelho pode se mudar do Brasil pode se mudar do Brasil quando ele homenageou brilhante Ustra no impeachment da Dilma quando ele quantas vezes ele não defendeu tortura e torturador quantas vezes o Gabeira se deixou enganar ah não me bata um abacate hein Gabeira me bata um abacate que você já é bem coroa você já é bem coroa pra ficar posando de ingênuo pra cima da gente né aí o que que ele falou ó Fernando Gabeira jornalista escritor e comentarista político foi em 2020 é mais um arrependido que admitiu o grande erro de análise que foi não perceber o desastre que Jair Bolsonaro representaria para o país isso eu admito de uma pessoa jovem uma pessoa que não entende de política mas de Gabeira não a questão do Gabeira não é não é essa aliás eu duvido até do arrependimento do Gabeira percebo agora como subestimei o perigo que Bolsonaro representava em 2018 calculava apenas a ameaça à democracia e contava com os clássicos contrapesos institucionais STF congresso imprensa não imaginei que um presidente poderia enfrentar uma tragédia como o coronavírus ou precipitar dramaticamente a tragédia anunciada pelo aquecimento global os Estados Unidos passaram por um flagelo semelhante e o superaram apesar das marcas a versão tropical é mais devastadora não só pela profundidade da ignorância de Bolsonaro mas também pelas circunstâncias não sei o que ficou com medo de se queimar com um amiguinho atrasar por razões políticas uma vacina que possa salvar vidas da cadeia é importante que os militares da Anvisa saibam disso o próprio general Pazuello também deveria entender se for difícil para ele sempre haverá alma caridosa para explicar com desenhos e animação para finalizar Gabeira voltou a falar do comportamento de Bolsonaro não tenho dúvidas de que também vamos acordar do pesadelo ele vai na onda do que a Globo quer assim como o Estadão dizia uma escolha difícil o Gabeira foi na mesma toada aí depois quando viu os ventos da mídia que lhe emprega que paga o seu salário mudarem de direção ele também mudou mas nem tanto agora nesse episódio da embaixada voltou a passar pano para Bolsonaro o que vai fazer daqui a quatro anos Gabeira dizer que está arrependidinho de novo que coisa ridícula envelheceu mal tem gente que envelhece bem se torna sábio não é seu caso Gabeira vamos lá deixa eu ver os comentários de vocês aqui temos alguns superchats aqui Sérgio Luiz Santos Risse mandou superchat se nada se o deputado for cassado o processo vai para o STJ porque o irmão dele é conselheiro do TCE do Rio e só o STJ pode julgar conselheiros e tribunais de contas portanto os três serão julgados lá então já é tribunal superior né Sérgio coletivo Edu Cartoon olá Sinara nós somos um coletivo de professores e fazemos HQs e charges contra o novo ensino médio para ver o nosso trabalho é só nos seguir na rede das fotos abraços ah vou seguir vocês vou divulgar coletivo Vânia Barbosa Silva também mandou um superchat o Carioca também ajudará o Rio se reagir com voto melhor verdade está elegendo aí a família do Bolsonaro há quanto tempo há quanto tempo deixa eu ver os comentários de vocês Dionis Carpelli ah tiveram a ferra Gabeira e Bolsonaro não é possível mas pelo visto tem uma simpatia mútua eu já vi o Bolsonaro dizendo que o Gabeira é um esquerdista que ele respeita Júlio Gomes caraca o Gabeira está dando uma de Mike da Suat Raimundo Tiano Gabeira e Merval Pereira fala sério não pode ver uma maionese que vai logo escorregando Haroldo Lacha Gabeira o subaquento virou a mesa em qual país nem em Ratanabai esse sujeito representa alguma mudança ele é um ser abjeto que sempre se nutriu do sistema Eneida leva para casa Gabeira tenho pena dos seus gatos Andrade Família Gabeira cortou relações com a maconha não tem nada a ver não culpem a maconha por essa cabeça ruim aí Mirna Rosa de Assis Brasil Gabeira caduca ou sem vergonha? acho que está mais para sem vergonha Fabiano França a ajuda que eu tenho para o Bozo é a papuda e joga a chave fora Dani Amaral Gabeira se transformou em Goiabeira depois de velho Walter Pereira se não fosse pelo humor instantâneo não valeria a pena perder tempo com o Gabeira Lídia Guiá Gabeira está cagá infelizmente tem gente que não amadurece envelhece mal Tião Herculano esse Mangabeira está bom de plantar macaxeira Saulo Romano Bolsonaro é fascista com deficiência cognitiva Francineide Rodrigues não passou pano fez uma faxina completa Márcia Menezes será que o Gabeira também tentou entender o Ustra na cadeia? ai ai meu Deus do céu que coisa hein Elismar Santana esse orégano que o Gabeira usa estava vencido essa foi orégano viu Amor Teixeira assinara com tudo isso que o Gabeira falou eu estou achando que ele estava no quebra-quebra do 8 de janeiro Júlio Gomes eu que não sou ninguém já sabia da desgraça do Bolsonaro desde 2016 pelo menos gente tem charge tem charge do Aruera de sei quantos anos atrás mostrando quem era o Bolsonaro Nelson Roberto de Oliveira Sinara fala-se tanto em clones do Lula será que não criaram um clone do Gabeira e eles estão nos enganando? não é possível que esse cara tenha endiretado tanto você precisa ver as entrevistas que ele dá renegando a guerrilha Aurevidal Gabeira está falando essas asneiras porque a democracia venceu o golpe dos fascistas Mirna Rosa de Assis Brasil que era a favor da tortura que tinha que ter na guerra civil matar mais de 30 mil Gabeira nunca viu isso? Pois é Patrícia bate um abacateiro todo esse xexelento me poupe Maria Furtado calma companheira senhora Menezes Gabeira vai se desculpar ai ai Maria Angélica Codebell Gabeira ficou gaga e um velho que queimou seus neurônios nos últimos quatro anos acho que não tem nada a ver com a idade nada a ver os canalhas também envelhecem como dizia como dizia Ulisses Guimarães tem gente que sou velho mas não sou velhaco esse tipo de velho ai é velhaco não tem nada a ver a pessoa pode ficar olha ai o Lula tá velhinho e se tornou isso? se tornou isso? não se tornou né? bom tem uma notícia aqui que eu queria dar pra vocês também que é o governo Lula ele tá sendo mais duro com o Maduro rimou rimou o governo é sério o governo Lula é tem está fazendo agora umas declarações mais firmes com o governo do Maduro na Venezuela e vocês já sabem o que eu penso a respeito do Maduro eu acho que já deu né? eu acho que ele pelo menos deveria colocar um sucessor no lugar dele assim como o Lula fez sabe? somados já são 25 anos de chavismo na Venezuela é muito tempo esgota qualquer governante que fica muito tempo esgota e aí hoje o Itamaraty soltou uma nota questionando olha só Brasil questiona a ausência de candidata de oposição nas eleições presidenciais da Venezuela Itamaraty também reitera discordância do governo brasileiro as sanções econômicas impostas contra o país vizinho deixa eu ler a matéria aqui pra vocês da Iara Vidal na fórum o Itamaraty o Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma nota nessa terça na qual expressa tanto expectativa quanto preocupação com a evolução do cenário eleitoral venezuelano o texto também reforça a discordância do governo brasileiro as sanções econômicas impostas na Venezuela depois do encerramento do período de inscrições para as eleições presidenciais no país sul-americano na noite dessa segunda-feira o governo brasileiro criticou o impedimento de registro da candidata da plataforma unitária PU a professora Corina Iores a PU é um grupo de oposição que mesmo sem restrições judiciais pendentes foi impedido de fazer o registro para disputar as eleições previstas para o dia 28 de julho porque o governo do Maduro lá e os órgãos eleitorais tinham impedido a inscrição da outra Corina a Maria Corina que ela foi apresentado tinha problemas com a justiça eleitoral lá então ela foi impedida de se candidatar e aí o mesmo grupo colocou essa outra Corina professora Corina Iores e aí não foi aceita a inscrição dela então o governo brasileiro resolveu se pronunciar na avaliação da diplomacia brasileira esse impedimento da candidata essa Corina Iores essa outra Corina porque tem a Maria Corina e tem essa Corina essa Corina não tem nenhum processo judicial ou seja que não haveria nenhuma razão para ela ser impedida de disputar tá na avaliação da diplomacia brasileira esse impedimento da candidata de oposição a Nicolás Maduro contraria os acordos firmados em Barbados sem que houvesse até agora uma justificativa oficial para tal medida além disso o Brasil reafirma sua posição contrária a qualquer tipo de sanções que além de ser consideradas ilegais contribuem apenas para o isolamento da Venezuela e para o agravamento das dificuldades enfrentadas por sua população né então o Brasil manifesta sua preocupação mas não quer sanções né olha o que que diz a nota esgotado o prazo de registro de candidaturas para as eleições presidenciais venezuelanas na noite de ontem 25 de março o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país com base nas informações disponíveis observa que a candidata indicada pela plataforma unitária força política e oposição e sobre a qual não pairavam decisões judiciais como a outra foi impedida de registrar-se o que não é compatível com os acordos de Barbados o impedimento não foi até o momento objeto de qualquer explicação oficial 11 candidatos ligados à corrente de oposição lograram o registro entre eles inclui-se o atual governador de Zúlia também integrante da plataforma unitária o Brasil está pronto para em conjunto com outros membros da comunidade internacional cooperar para que o pleito anunciado para 28 de julho constitua um passo firme para que a vida política se normalize e a democracia se fortaleza na Venezuela país vizinho e amigo do Brasil o Brasil reitera seu repúdio a quaisquer tipos de sanção de sanções que além de legais apenas contribuem para isolar a Venezuela e aumentar o sofrimento do seu povo e a Venezuela reagiu de forma bem violenta de forma brava contra o governo Lula dizendo que a nota do Brasil parece ter sido ditada pelos Estados Unidos o governo presidente da Venezuela Nicolás Maduro publicou nessa terça-feira uma nota para reclamar do posicionamento brasileiro a respeito das eleições venezuelanas os venezuelanos afirmam que um pronunciamento oficial do Brasil divulgado mais cedo é intervencionista cinzento e parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos aponta a nota assinada pelo Ministério das Relações Exteriores da Venezuela Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela repudia a declaração cinzenta e intrometida redigida por funcionários do Itamaraty que parece ter sido ditada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos onde são emitidos comentários carregados de profunda ignorância e ignorância sobre a realidade política na Venezuela o Itamaraty informou que não vai comentar as críticas tá então assim o Brasil e a Venezuela amanhã o Azenha no programa com a Ana Prestes e a Yara Vidal o Fórum Global amanhã vocês vão saber mais detalhes sobre isso mas eu queria comentar um pouquinho aqui né a Venezuela já tinha feito aquele movimento que o Lula não gostou lá contra a Guiana e agora impedindo essa candidata sobre quem não paga nenhuma decisão judicial de concorrer o Brasil tinha que ter se pronunciado tinha que ter se pronunciado não tem jeito gente não tem jeito né e assim quem vai decidir é o povo da Venezuela mas tem que ter segurança que o povo da Venezuela quer continuar com o governo Maduro ou quer uma mudança que tá no seu direito tá no seu direito não fizeram lá no Uruguai eleições não ganhou um cara da direita liberal a frente ampla já não tá na frente de novo é democracia democracia sim vamos lá deixa eu ver os comentários de vocês ver se vocês concordam comigo se vocês concordam com o Maduro Maria Luzia Fagundes Erundina Benedita Silva pessoas que amadurecem cada vez melhor as vi hoje na homenagem a Marielle Anderson Miriam Ramos Maduro não deixou a oposição ele se candidatar ficou feio Eva Tomás o Maduro já passou do ponto está na hora de cair pois é Helena CP está fazendo campanha para eu apresentar o Sem Censura olha Liane Prado Possap a casação do mandato não altera a competência esse é o entendimento do STF olha aí sobre o caso do Chiquinho Brazão Maria do Socorro boa noite João Bosco diz porque é um extremista também os canalhas também envelhecem Maria Luzia Fagundes Erundina Benedita Silva são exemplos ah já li esse Márcio Menezes a Venezuela já se manifestou de forma enfática e acabei de ler Edinaldo Souza contra o Maduro e o Chavino solução a volta da direita que sempre governou a Venezuela não Edinaldo não foi isso que eu falei eu falei que o Maduro deveria ter feito um sucessor pelo menos para trocar o presidente pode ser que a força a força política continua mas muda porque poxa quer ser o Chávez não tem nem condição né gente o Chávez era um grande político o Chávez ele era como o Lula um cara que nasce a casa de 100 anos brilhante não dá para comparar eu simpatizo com o Maduro mas o período dele já passou Maria do Socorro boa noite Nelson Roberto de Oliveira todo mundo viu que o Lula pôs o dele na reta para tentar limpar a barra do Maduro mas agora eu acho que já deu e a quem possa interessar eu já estou com 70 boa noite beijo do vô boa Haroldo Lache vocês estão conversando entre si Júlio Gomes Gabeira já está há muito tempo como comentarista da Globo News normalizou o inormalizável Miriam Ramos Lula é democrático Jovezinha acorda Gabeira gente não falem isso não falem isso porque isso não tem nada a ver com o caso na minha opinião e isso também tem a ver com etarismo tá Wagner da Costa estar lembrando o slogan de brincadeira que o pessoal tinha lá quem fuma e cheira vota no Gabeira mas era um tempo tão bom eu mesmo queria ter votado no Gabeira naquela época Robson Marinho mandou um super sticker aqui obrigada Robson Ruth Carvalho ensinar você como apresentadora do Sem Censura é uma excelente ideia estou dentro dessa campanha mas já botaram lá uma atriz Inês Siqueira só não entendo porque Maduro está há 20 anos e todos os chamam de ditador e o Putin tem ao mesmo tempo ninguém fala e agora vai até 2030 e pouco pra mim é ditador Áurea Vidal o poder deve ser muito bom quem o tem não quer largar largar de forma nenhuma ai ai gente Mirna Rosa com certeza Maduro não se compara com Chávez não se compara né gente o Chávez era incrível né eu sinto saudade do Chávez me lembro como hoje o dia que o Chávez falou que que ia pro hospital que ia pra Cuba se tratar tentar se tratar do câncer ele já estava todo inchado de remédio né beijando uns crucifixo nossa me lembro como hoje eu falei oh meu Deus já morri e não foi não deu outra né infelizmente ali sim o que a gente pode suspeitar é que eles causaram o câncer do do Chávez né como é que a gente vai dizer que não aí depois o Maduro queria deixar o Chávez como se fosse o Lênin gosto dessas coisas gente é outra época né vamos pro futuro vamos pro futuro esse negócio de líder embalsamado pra visitação que doideira né doideira aí eu tenho curiosidade será que enterraram o Lênin depois que acabou a União Soviética não sei vamos lá pra nós aqui vocês sabem né que enquanto a gente tá aqui conversando enquanto a gente tá aqui comentando o Lula está lá na Amazônia foi pra ilha do Combu conhecer uma fábrica de chocolate com o presidente Macron olha lá hein Macron não quero só simpatia aqui não viu eu quero é que você apoie o Brasil pra fazer o acordo com a União Europeia não adianta vir aqui dar tapinha nas costas do Lula rá 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 dar risadinha e na hora h não apoiar o nosso o nosso acordo com o Mercosul não porque a França é que tá botando defeito os outros países já concordaram e o Macron não concordou vamos ver aí se o Lula consegue ganhar o Macron né deixa eu colocar pra vocês aqui o vídeo primeiro vídeo da Janja Oi gente tudo bem vou falar baixinho porque eu tô ali o presidente Lula tá bem ali com o presidente Macron eles tão gravando um vídeo e a gente tá navegando aqui indo pra ilha do Cumbu conhecer uma comunidade de Ribeiria eu tô muito emocionada porque essa foi uma ideia que nasceu de uma conversa e eu tô muito feliz que deu tudo certo eu tô aqui tomando um suco de bacuri que eu amo fruta da Amazônia isso aqui é uma preciosidade uma joia pro mundo e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui a COP30 ano que vem 2025 vai ser aqui em Belém vai ser tudo muito lindo um beijo bota a foto do Macron com o Lula aí todo simpático ele sempre mostrou que gosta muito do Lula né gente e aliás o Bolsonaro ficou atacando a a mulher do Macron chamando ela de feia né nível do presidente que nós tínhamos né imagina o presidente de um país chamar a mulher do presidente de outro país de feia só o Bolsonaro mesmo pra fazer a gente passar essa vergonha né então eles foram num passeio de barco hoje pra essa ilha de Cumbu ainda não tem notícias sobre sobre como é que foi lá né a gente tá até com um correspondente da fórum fazendo matéria amanhã vocês vão saber coloca o vídeo dele andando de barco aí que o Bruno comunica fez um videozinho a gente não pode colocar a música Lula e Macron navegando nas lágrimas do gado se Bruno comunica uma figura relações Brasil e França Lula apresenta Amazônia em visita de Macron ao Brasil estão vendo aí né o Helder Barbalho com o Lula e o Macron de barco na Amazônia a Marina Silva estão vendo e o Macron todo impressionado aí olha lá todo feliz da vida a Tati está dizendo que tem um vídeo que o Augusto mandou tá na mão aí Tati o vídeo do Augusto Pinheiro aí o Tati que recebeu nesse dia que estamos aqui eu demais caciques juntamente com todos vocês principalmente o presidente Lula e o presidente Emmanuel Macron eu quero dizer que eu estou muito feliz e poder estar aqui neste momento com os dois presidentes neste momento importante para mim eu quero convidar os caciques para vir tirar foto também muito legal, hein gente? muito legal muito legal, hein gente? amanhã vocês vão saber mais aí fiquem atentos na fórum, tá? vamos lá, vamos lá para o nosso resultado da nossa super enquete deixa eu ver aqui os comentários deles Júlio Gomes está dizendo que o Lênin continua embalsamado lá na Praça Vermelha 100 anos completos em janeiro desse ano credo! acho muito esquisito, Júlio deviam era exumar o cadáver para ver se ele morreu de morte natural mesmo Arlete Aguiar não sabia que você foi cogitado mas gente, eu não fui cogitado é o pessoal aqui do chat que está me lançando Apenas Valéria meu Deus, que foto linda Eliane Ferreira eu vou para a Copa 30 Pitácio Junião fazer atentado contra o Macron e Lula a polícia prendeu misericórdia teve isso, Epitácio? não estou acreditando nisso não, gente não é possível deixa eu olhar aqui que agora eu quero saber não estou vendo nada aqui não Raimundo Teixeira assinar outro sujeito que ficou abirobado abirobado adorei Raimundo que palavra legal abirobado nunca tinha ouvido igual o Gabeira foi aquele velho Aldo Rebelo nosso Aldo Rebelo ele era ridicularizado pela imprensa porque ele criou o dia do saci porque ele falava em defesa da língua portuguesa que era contra estrangeirismos e agora virou um sábio agora que ele é bolsonarista ele virou um sábio que toda hora a imprensa comercial ouve ele ridículo ridículo demais apenas Valéria essa imagem diz muito para nós que vencemos esses bolsonaristas nas urnas a Aldo Larja navegando nas lágrimas do gado é realmente um rio de lágrimas Miriam Ramos o Brasil tem lugares lindos Helena Crema Boa Noite Aura Vidal odiei Bolsonaro atacando os anjos chamando de cara de odiei por causa dos tais móveis nem vi isso Adriano 969 Macron está em baixa com os franceses com esse papo de mandar tropas para combater na Ucrânia e se revelando do sabujo dos americanos sempre foi a França né Patrícia o Brasil é um país lindíssimo Aura Vidal Raoni uma lenda viva César Tricolor viva Lula presidente Tânia Amaral me cheque com inveja daqui a pouco vai dizer que o perfume do Bozo tem aroma melhor que o da França o perfume do Bozo credo bom bom vamos lá gente vamos ao resultado da nossa enquete primeiro aqui no meu Twitter Sinara Menezes olha só Gabeira passou o pano para o asilo asilo de Bolsonaro na Embaixada da Hungria por quê? em primeiro lugar com 50,6% ele sempre passou o pano em segundo lugar com 27,7% para dar uma de isentão em terceiro lugar com 13,6% ele segue os passos da prima Leda Nagli em último lugar com 8,1% para aparecer um pouco eu acho que esse fator aparecer um pouco é bem forte né que esse pessoal está meio apagadão né gente o pessoal está meio apagadão e aqui no nosso chat o resultado foi o seguinte Gabeira passou o pano para o asilo de Bolsonaro na Embaixada da Hungria por quê? em primeiro lugar com 48% ele sempre passou o pano em segundo lugar com 20% para dar uma de isentão em terceiro lugar com 16% segue os passos da prima Leda Nagli em último lugar com 14% para aparecer um pouco hoje nós temos dois brocadores dois brocadores quem são Tati? a primeira é a Zuka MB o inominável é tão cagão que corre o risco de ter que usar fralda eletrônica ao invés de tornozeleira quando for preso muito bom Zuka brocou e fez dar risada demais o fralda eletrônica e o outro brocador foi o Arodo Larcher que coincidência essa mais uma família ligada a milicianos com sobrenome que começa com B e termina com O sinistro brocou Arodo muito bom e a nossa dica do dia por sugestão da nossa querida Tati é justamente o documentário o terceiro episódio do documentário ato 18 do Azenha que a gente vai exibir um teaser aqui no finalzinho do nosso programa coloca aí Tati o que fazer nesse momento para tirar o Lula do poder rezar chegar lá e descarregar uma pistola na cabeça dele eu acho que as coisas tem que ser feitas antes das eleições e vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar nós vamos ter que agir alguém tem dúvida do que vai acontecer no dia 2 de outubro qual o restante que vai estar às 10 da noite na televisão alguém tem dúvida disso daí a gente vai ir lá no meu curso no Supremo Tribunal vai pra puta que eu pariu às vezes o terraplanismo e o negacionismo faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque claro que você não fala isso para o presidente da república mas eu tinha clareza que era uma tentativa de golpe porque era orquestrado eu quero que cada pense o que pode fazer brevemente futuros vamos se fudir estreia dia 1º né Tati dia 1º de abril estreia o terceiro episódio aí do documentário do Azenha tá aqui ó benfeitoria.com barra projeto barra apoio ato 18 episódio EP3 você também pode doar pelo pix arroba revista fórum.com.br com essa dica eu fico por aqui amanhã às 19 horas eu estou de volta com o brocou beijo a todos e todas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal tchau gente e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto